Música Durma tranquilo com o meio ambiente, com o colchão ecologicamente correto. Green Box Castor Produzido sem CFC, com tampa em algodão 100% orgânico, cultivado ecologicamente e com um frescor único. O colchão Green Box Castor é revestido com materiais naturais, como fibra de coco, fibra de sisal e soja inside. Sua estrutura é composta por molejo Box Castor e utiliza espumas recicladas D45, manta natural, super soft D20 e visco. O colchão é revestido com poliéster reciclado, algodão orgânico e biolosoft. Suas bordas são em espumas recicladas e a altura do colchão é de 32 centímetros. Acesse www.colchõescastor.com.br para mais informações. Castor, um sonho de colchão. Acesse www.colchõescastor.com.br para mais informações. Acesse www.colchõescastor.com.br para mais informações.